Porque se não fizer isso, a mãe tá sempre sobrecarregada, tudo é a mãe, só quem faz é a mãe, só pede a mãe, porque a mãe é que a mãe faz tudo, é mãe, 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 o dia inteiro minha filha não arroubou que aguente, aí eu sempre ensinei que se todo mundo fizer um pouquinho, ninguém se cansa, não é verdade? Só que isso custou, viu? Custou pra eu aprender, eu criei os meus filhos de um jeito, mas eu fui criada de outro jeito, sabe quando eu passei a fazer alguma coisa dentro de casa, parece mentira, eu tinha 27 anos quando eu saí da casa da minha avó, mas é muita história, se eu for contar um pouquinho dessas histórias pra vocês, vai vir 100 stories aí pra você estar assistindo, A não ser que vocês gostem, né? Deixa aí